Roga seus milagres em devoção Fazer a aliança virar um leão Entrou do céu orai ao glorioso Pai Mesmo da lua por nós olhar Vai papai! A hora é essa! Alô, Estácio, onde está? Alô, São Carlos! Vamos lá! A hora é essa! Sou teu fiel seguidor, meu cavaleiro O diamado dragão, sou brasileiro Estácio veste o seu manto, carregado de axé Salve, Jorge, guerreiro na pé Sou teu fiel seguidor, meu cavaleiro O diamado dragão, sou brasileiro Estácio veste o seu manto, carregado de axé Salve, Jorge, guerreiro na pé A pé eu vou Empunhando a lança do santo guerreiro Sou eu, mais um filho de Jorge Nesta lesião, guerreiro fiel Conseguido na missão Na capa dócea nasceu, o menino lutou Enfrentou o desatino do imperador O ser armado, arrepiado Invencível defensor Estou, estou vestido com as armas de Jorge Meus inimigos não vão me alcançar Tu és bondade pelo mundo inteiro Santo padroeiro Igual não há Estou vestido com as armas de Jorge Meus inimigos não vão me alcançar Tu és bondade pelo mundo inteiro Santo padroeiro Igual não há Outros milagres em devoção Fazer a criança virar um leão Em proteção horária Ao glorioso paz mesmo da lua Por nós sonharás Amanhecer A glória da Lúcia De um infirma-lheza Senhor da cavalaria Prepare o feijão Que é baiana, põe quenteiro Muito bem, muito bem Tá no coro, batuqueiro Pra mim estácio de sá Fazer a caminha da seu hogar Sou teu fiel seguidor Meu cavaleiro Um diamado dragão Sou brasileiro Estácio veste o seu manto Carregado de axé Salve Jorge, guerreiro na fé Sou teu fiel seguidor Meu cavaleiro Um diamado dragão Sou brasileiro Sou brasileiro Estácio veste o seu manto Carregado de axé Salve Jorge, guerreiro na fé A pé eu vou A pé eu vou Empunhando a lança Do santo guerreiro Sou eu Sou eu Mas o filho de Jorge Nesta alegria Perdeiro fiel Perdeiro fiel Vou seguir na missão Na capa dócea Nasceu O menino lutou Enfrentou o desatino Do imperador Ele lutou O ser amado Admirado Invencível defensor Estou vestido com as armas de Jorge Deus inimigos não vão me alcançar Não vão me alcançar Tu és verdade pelo mundo inteiro Santo Padroeiro E vou noar Estou vestido com as armas de Jorge Deus inimigos não vão me alcançar Tu és verdade pelo mundo inteiro Santo Padroeiro E vou noar Colocar seus milagres em Deus Fazer a criança Fazer a criança Virar o leão Em proteção Orar Ao glorioso pai Mesmo na lua O dois olhar Amanhecer Amor a Ananusia Divina Igreja Senhor da Cavalaria Prepare o feijão Preparia na Pontefeira Dando coro Paduqueiro Na minha estátua de sá Prazer a vida A seu altar Sou teu fiel seguidor Meu cavaleiro O diamante o dragão Sou brasileiro Estátua o vestido Carregado de acerto Salve Jorge Bebendo meu bem Sou teu fiel seguidor Meu cavaleiro O diamante o dragão Sou brasileiro Estátua o vestido Seu manto Carregado de acerto Salve Jorge Queguei na fé Sou teu fiel seguidor Meu cavaleiro O diamante o dragão Sou brasileiro Estátua o vestido Seu manto Carregado de acerto Salve Jorge Queguei na fé Sou teu fiel seguidor O diamante dragão, o seu coração intenso Está se veste somando, carregando caché Salve Jorge, que ganho na fé Valeu